Olá, meu nome é Natália e a minha pesquisa é a avaliação da atividade entomopatogênica de fungos da coleção da Fiocruz Amazônia em mosquitos anófiles aquaçales. A malária é causada por parasitas do gênero plasmódio transmitido aos seres humanos através da picada do mosquito fêmea infectado das espécies anófiles. O controle desses vetores tem sido feito através de inseticidas químicos, todavia a resistência que esses mosquitos têm desenvolvido pede a utilização de novas ferramentas, e uma delas é a utilização de fungos entomopatogênicos que têm sido vistos como promissores biopesticidas. O objetivo da pesquisa é avaliar a atividade entomopatogênica de fungos da coleção da Fiocruz Amazônia e analisar a sobrevida desses mosquitos após a exposição aos fungos. Para isso foram selecionados quatro espécies fúngicas diferentes, que foi o tricoderma rasiano, tricoderma víris, penicílio citrino e o penicílio oxálico. As fêmeas, então, foram expostas a esses fungos através, com base em três concentrações distintas, 10 à quarta, 10 à sexta e 10 à oitava. A solução foi distribuída uniformemente em papel filtro, onde eles foram colocados em potes de exposição, onde as fêmeas foram deixadas por 24 horas, e depois desse tempo elas foram colocadas em gaiolas limpas, onde foi analisada a sobrevida, onde elas foram acompanhadas para sobrevida por até 28 dias. Para a microscopia eletrônica de varredura foram coletados insetos vivos com 24 e 56 horas e feita fixação imediata e também observadas por igual tempo na incubadora. Também foram coletados insetos mortos com cinco dias e depois a fixação imediata. Para a confirmação das espécies fúngicas, os mosquitos foram ressuspensos em água e tuim, depois foi realizada a monospórica e depois, por fim, um microcutivo e observada a lâmina. Para a análise estatística, utilizou o log-rank, onde foi considerado P menor que 0,05, foi considerada para significativa, para a significância dos resultados. Quanto aos resultados, no penicílio oxálico foram, nos dois ensaios, divergiram. Então, os mosquitos expó... No primeiro ensaio, houve redução da sobrevida na maior concentração, que foi 10 à oitava. Já no segundo ensaio, a redução da sobrevida aconteceu nas menores concentrações, 10 à quarta e 10 à sexta. No penicílio citrino e o tricorderma rasiano, a sobrevida reduziu nas maiores concentrações. E no tricorderma víris, a sobrevida reduziu nas menores concentrações, 10 à quarta e 10 à sexta. Com relação à microscopia de varredura e no tricorderma rasiano, foram observadas a presença de ifas nas regiões principalmente da perna, fêmio e tíbia, e em 48 horas e 56 horas mais o tempo de incubadora. Já na espécie do tricorderma vírus, foi observada a presença de ifas em 48 e 56 horas sem incubadora e também 48 e 56 horas com incubadora também nas mesmas regiões da perna. Também foram observadas a presença de ifas nos mosquitos mortos após cinco dias. Já no penicílio citrino, foi observada a presença de ifas nas mesmas regiões também de pernas e articulação também. E em 56 horas sem a incubadora e 48 e 56 horas com incubadora e também foram observados germes fúngicos em cinco dias após a morte. Por fim, no penicílio oxálico, diferente das outras espécies, foi observada a presença de ifas principalmente na região do tórax e também da cabeça, em 56 horas sem incubadora e também nos horários de 48 e 56 horas com incubadora. Quanto à confirmação das espécies, nas espécies de tricorderma não foram observadas outras espécies fúngicas distintas das estudadas aqui na pesquisa, mas o que não aconteceu com as espécies de penicílio citrino e oxálico. Sendo assim, todas as quatro espécies mostraram ter a ação entomopatogênica contra os mosquitos adultos de anófiles. O penicílio... O tricorderma rasiano e o tricorderma e o penicílio citrino, eles reduziram a sobrevida nas maiores concentrações. Já o tricorderma virens reduziu a sobrevida nas menores concentrações e o penicílio oxálico, ele divergiu nos dois ensaios. Então, enquanto no primeiro ensaio reduziu a concentração nas maiores... Reduziu a sobrevida na maior concentração, no segundo ensaio reduziu nas menores concentrações. Obrigada. 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 Obrigada.